Oi meninas e meninos, boa noite! Olha a Mara aqui, vim compartilhar com vocês comprinhas. Olha, chegou comprinha natura, comprinha de farmácia, comprinha de farmácia e comprinha da Eudora. E tem outra comprinha também aqui, depois eu mostro pra vocês. Já vai deixando um like nesse vídeo, tá? Vamos começar com as comprinhas da Eudora, tá? Deixa essa aqui, lá de cá. Chegou os meus pedidos da Eudora. Já comprei para o dia de namorada, que eu não sou baba nem nada. Eu escolhi dessa vez essa linha aqui, ó. Bem de pertinho pra vocês verem, tá? Essa linha se age hidratação micelar, bem de perto. hidratação micelar, hidratação inteligente pra atingir da raiz até as pontas do cabelo. Tá aqui, ó. Um algas marinha. Olha, eu escolhi dessa vez essa linha. E eu quero outro, quero um nutritivo também. Qual foi o outro? A máscara. Pedir o kit, né? Máscara. Para o que eu uso, eu pedi o kit máscara, shampoo e condicionador. Tem uns outros negócios, mas quem faz prancha no cabelo, assim, eu não faço, porque o cabelo já é muito fininho. Então, não quero passar prancha. Eu pedi a máscara também, tá lacrado, olha. Ó, depois eu vou fazer vídeo pra vocês, pra mostrar a textura da, tá? Por enquanto, hoje é o videozinho de comprinha, mas eu compartilho tudo isso no meu outro canal, onde eu dou dica também de beleza, de vários produtos, gastando muito, muito pouco. São produtos também bom de qualidade, gastando pouco. Mas aí vai do bolso de cada um. A gente também temos que invertir em outras coisinhas que você vê que tá fazendo bem, então, que mal tem, né? A gente vai se organizando, vai economizando e vai comprando os produtinhos que a gente deseja ter para nosso cuidado da nossa pele, do nosso cabelo e por aí vai. Então, da Eudora só foi isso. Na farmácia, vamos da farmácia deixar a Natura para o último? Fui na farmácia hoje, que eu mandei pra vocês vídeo de comprinhas, fiz as comprinhas, mandei entregar em casa e fui na farmácia comprar minha tinta de cabelo. Tá aqui. Eu uso Max Tom, com ácido hialurônico, hum? Comprei 2.0 preto natural. Porque o castanho escuro não tinha, mas eu também uso preto natural. Tá aqui. Outro produtinho que eu comprei, eu tô testando alguns sabonete líquido, né? Esse já é o meu segundo de agora que eu comprei, mas eu já usei Nivea, eu já usei outro, né? Aí agora eu voltei a conhecer marcas de produtinho. Então, eu escolhi esse da Monange, flor de lavanda. Eu já tenho o desodorante que eu comprei pra conhecer. É um cheirinho, tem um cheirinho muito agradável e lembra, assim, um cheirinho de talco de bebê. O desodorante, flor de lavanda, ele entrega tudo que ele promete. Ele tem uma duração. É um cheiro, sabe? Prolongado, você passa o produto, você usa o produto e ele fica o dia todo perfumado. Eu já tenho o outro, que é de capim-limão, que eu amei e comprei o outro, né? Muito bom também. Só falta eu me acostumar mais com o cheirinho, porque ele tem um cheirinho muito, muito prolongado. Então, eu escolhi esse da Monange, flor de lavanda. Olha aqui. Tem um preço muito bom, R$7,99, tá? Vocês podem turbinar ele também com qualquer olhinho. Então, eu vou turbinar esse aqui e o outro também que eu comprei, né? Eu mostrei pra vocês, mas eu vou fazer resenha aqui desse canal. Ele é tão bom. O outro sabonete que eu comprei, da Palmolive, ele é tão bom, que ele deixa a pele tão macia, tão macia, parece que você já fez aquele banho de óleo no seu corpinho, ó. Então, o cheirinho, que perfume, delícia. Eu vou fazer resenha do sabonete, o outro que eu comprei e vou fazer resenha com esse. O outro deixa a pele muito, muito macia. Então, eu comprei esse hoje. É R$7,99, um preço muito bom, tá? Eu comprei esse flor de lavanda, maravilhoso. E ele tem glicerina. Glicerina na composição dele. Muito bom. A macia deixa a pele muito macia, macia, macia. Tem 240ml. Monange. Tem frutas vermelhas, tem um detox. Ah, e tem vários, tem vários. Tá aqui. Comprinha de autocuidado, né? E eu também comprei, olha. Aparelhinho de barba. E agora vamos pro hidratante. Eu estava loucamente esperando Pra testar e usar muito. É esse daqui, olha. Natura todo dia. Hum, meu Deus. Que é muito gostoso. Ameixa e flor de baunilha. Hum. Ameixa e flor de baunilha. Olha só. Pra minha coleção de hidratante. Que eu não conseguia usar. Então hoje eu estou muito feliz De poder estar usando, né? Eu estou conseguindo comprar De acordo com Que eu possa sentir o cheiro, olha. Flor de baunilha. Ele é um natura todo dia. Nutrição. Prebiótico. E se adapta. Passa no avião aí. Né? Na sua pele. Hum. E tem o outro aqui. Esse daqui. Não era esse que era pra vir, não. Olha. Tá aqui, ó. Não era esse que era pra vir, não. Era o outro. Esse V enganado. Aí eu falei. Vou ligar pra moça. E vou falar que ela mandou enganado. Mas eu nem vou falar nada. Eu só vou comentar. É V enganado. Meninas. Que eu via ele na promoção. E torci o nariz. Porque ele é um produto adocicado. É docinho. E ele tem uma fixação por muito tempo. Ele fixa na pele. Né? E fica por muitos e muito tempo aquele cheirinho. Aí eu falei. Eu não vou querer esse, não. Porque ele é muito forte. Né? Porque é um produto que vem nessa época de outono e inverno. Que é um produtinho assim. Mais quentinho. Adocicado. Aí eu falei. Poxa. A moça mandou errado. Aí. Eu senti o cheirinho. Né? Meninas. Eu senti o cheirinho dele. Menina. Que que é isso? Olha. Que cheiro gostoso. Não é enjoado. Não é. É aquele cheirinho docinho. Bem fraquinho. É um docinho. Que não me dá dor de cabeça. Muito gostoso. Eu nem vou reclamar com a moça. Não vou reclamar. E ele tava na promoção. A moça. Eu sempre peço a ela produto da promoção. Né? E ele tava na promoção. Então ele tá aqui. Bem de pertinho pra vocês verem. É a noite, né? Ele é cereja e avelã. E avelã. Cereja e avelã. É. Tá aqui, ó. Meninas. Que que é isso? Hum. Agora eu vou mexer no outro pra vocês verem. Ai. Que cheirinho. Vai deixando aquele like. Deixa aí nos comentários se vocês... Boa noite, gente. Sem balançar a mesa. Por favor. Ai. Que gostoso. Nossa. Meu namorado de hoje. Tô. Se tiver com o outro jeito. Facinho, facinho. Facinho. Vocês tem que ver o que que ela fez no verão passado lá no supermercado. Ai, Gerson. Não vai custar nem nem não. Pra não ter que cuidarão de cara. Pra usar produto assim, vamos combinar, né, Ana? Nossa. É, ruim. Ai, meninas. Esse aqui é lindo. A embalagem é lindíssima, né? Eu acho linda essa cor. Agora, esse aqui. Esse aqui é um adocicado bem fraquinho. Agora, sente o cheirinho desse aqui. Ó. Você pode pegar pra onde usar. Não tem problema não, tá? Ai, que delícia. Vou passar pro lado de cá. Meninas. Ai, que que é isso? Nossa. Que delícia, pessoal. Olha, esse aqui. Nossa. Ameixa, a flor de baunilha. São produtos docinho. Doce. Tem uma fixação muito boa. Mas não são enjoados. Não, eles não são enjoados. Flor de baunilha. Um perfume suave. Né? E esse daqui. Olha, menina. Cereja com abelante. Olha, que que é isso? Eu fico. Não sei qual que eu escolho. Hum. Hum. Esse aqui. O flor de baunilha. Você consegue sentir aquele cheiro assim. Né, Ana? No fundo. Aquele cheiro assim. Lembra um cheirinho de girassol. Ai. E esse aqui. Que eu falei. Não, aquele ali. Vi aí na promoção. Falei. Ah, esse daí. Não. É muito adocicado. Não. É docinho. Sim. É docinho. Sim. Mas não é enjoativo. Não. Né, Verne? Não. Então. Estamos aqui. Mostrando pra vocês. As comprinhas do dia dos namorados. Ai, meninas. Então tá aqui. Pra minha coleção de hidratante. Cada dia. Cada dia. É, pra nossa. Porque você tá usando, né? Pra nossa, né? Cada dia. Um natura. Pra todo dia da semana. A gente vai alternando. com essas delícias maravilhosas. Você viu? O meu, a Dora que chegou? Olha aqui. Não. É, mas não vai pra entornar, não. Não é pra entornar. Tá lá. Ó, tá tão... Ó, nem tirei, ó. Tá lacrada aqui, ó. Tá? Não é pra senhora deixar entornar tudo no chão, não. Não, não. Não, não. Eu, hein. Ó. E outra, ó. Ó a máscara. Ó, ó. Ainda tá lacradinha aqui, ó. Tu se situa, hein? Tu se situa. Olha aqui também, olha. Que delícia. Sente o cheirinho. Hum. Vou comprar um dedo pra mim. Vou deixar lá no banheiro. Lá no banheiro tem dois sabonetes líquidos. Um da natura lá. Não, não. Dois da natura lá. Né? Então tem sabonete à vontade. Agora vê se tu fecha o negócio. Não deixa entornar, hein. Uhum. Eu, hein. Gostaram? Das minhas comprinhas que chegou no dia dos namorados. Né? São comprinhas de autocuidado. Sim. Autocuidado. Porque, olha, não dá pra gente deparar com pessoas, com mulheres que não se cuidam. Ó, como tem que cuidar, menina. Olha, eu fui fazer compra hoje. Eu vi uma mulher abafa, abafa nada. Ela trabalha com comida, fazendo comida. Vocês tinham que ver o vestido da mulher, pessoal. Não é reparando não, mas reparando. Se trabalha com comida, como é que pode estar com um vestido tão sujo? Um vestido fininho, curtinho. Se ela fosse pegar um produto na prateleira, aparecia até o bairro inteiro. O vestido na frente, se não via a cor. Transparente demais, mas o vestido sujo. Né? A pessoa tem que se cuidar, né? É tão bonito a gente ver uma senhora arrumadinha, cuidadinha, perfumadinha. Pra isso, olha, vários preços de sabonete. R$7,99. Tem os hidratantes da Monange. Tudo na mesma vibe desse preço. Então, moleque não se cuida. Ah, que eu não tenho dinheiro pra comprar. Não. Tem produto que cabe no bolso de cada um. Eu sempre falo pra essa sujeita aqui. Tem comprinhas de autocuidado, sabonete íntimo, com preço bom. Mas vamos combinar, né? Pelo amor de Deus. Então, compartilhei com você essas comprinhas. Porque eu já compartilhei lá no outro canal. Porque lá no cantinho lá de beleza, onde eu compartilho vários produtos de beleza. E dou dicas de produtos de beleza e vídeo de comprinhas. Eu tô sempre resenhando os produtos. Sempre resenhando o produto. Indicando os produtos de boa qualidade. Procura uma revendedora pra pegar as promoções. E mais dois pra minha coleção aqui, sabe? Porque a gente sonhar... Sonhar, a gente devemos sempre sonhar, né? Eu sempre quis ter. Não é que eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu sempre quis usar esses produtos. Mas o cheiro muito forte não deixava. Né? Nessa parte eu tenho que agradecer a peregrina. Porque ela chegou aqui com o dela. Manga rosa, água de coco. Eu falei, deixa eu sentir um pouquinho, Ana. Aí ela me deu um pouquinho do dela. Eu não fiquei com dor de cabeça. Comprei o meu primeiro. Aí comprei o segundo. E agora... E foi, e não foi, e não foi, e não para mais. E agora temos esse produto delicioso na promoção. Na promoção. Peguei dois na promoção. Né? Variados. Então temos aqui produto à vontade pra usar. E não é só da Natura, não. Eu uso da Paixão. Eu uso de outros. Porque a gente tem que conhecer produto. Né? Então eu falo. Sonhar. Um sonhozinho que dá pra gente realizar. Fazendo uma focinha. Né? Dá, gente. Dá sim. É só a gente não perder as esperanças. É mesmo? Coisas que dá pra gente realizar. A gente realiza feliz dia dos namorados pra todos vocês. Pra quem tá sozinho também. Tá sozinho? Não tô. Toca, toca só. Ana, aprende. Solteira sim. Pobre amor. Abafa. Tá vendo as palavras da Carla? Então eu vou ficando por aqui. Só vim mesmo compartilhar com vocês. Essas campanhas que chegou. Que vai... Tão lente. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá. É meu. É meu. É meu. Tá vendo? Pega as minhas coisas e acha que é dela. Tchau.